Vou mostrar a vocês, meus amores, como tá enrolurado isso aqui, ó. Tá muito enrolurado. Olha pra aqui, ó. Olha. Eu fiz uma misturinha caseira. E vou mostrar como é que é que tira bem rápido. Bom dia, meus amores. Hoje a Tina tá subindo o integral. Hoje a Tina vai trazer uma dica maravilhosa pra você aí, dona de casa, dono de casa também, né? Gente, você não pode deixar de ter isso aqui em casa. O custo, ó, bem pequenininho o custo. Aqui tem detergente, que serve pra desengordurar. Aqui tem álcool. O álcool serve pra esterilizar, limpar, tirar as bactérias. Tem bicarbonato de sódio. Serve pra limpar e clarear. Ó, e tem o vinagre branco, que serve pra tirar manchas e gorduras. Minha gente, fica brilhando demais. Acho que fica tudo brilhoso. E limpo. Fica tudo limpo, ó. Ó. Limpo, 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 ó. Então, meus amores, vamos lá me acompanhar na limpeza do sugar? Vamos lá? É com um vaporizador, mas o meu quebrou aqui. Aí eu fiz a misturinha, tá aqui a misturinha. Pega a buchinha assim e um paninho pra enxugar. Importante enxugar pra não enferrujar. Sai fácil demais. Facilidade. Olha, olha a bucha. Olha quando a bucha. Essa misturinha é óbua. Essa gordura é horrível, viu? Essa gordura pra sair. Se você pega uma bucha, seca, ou puder ter jeito de passar aqui, minha amiga, fica horrível pra você tirar. E assim não. Ó como é prato. E rápido. Muito rápido. Você pega a canelinha, ó. Seca e passa. E sai toda gordura, gente. Toda gordura. Bem fácil mesmo. E é material caseiro. Material que baratinho, caseiro. Você sempre tem em casa. Dá pra você fazer aí numa boa. Melhor do que eu tava comprando esses materiais caros, né? Já tá todo caro aí. Material limpeza tá caríssimo, né? Só que na parede, viu? Ó, tanta suja. E a gordura. E a gordura. E a linha desse suja, viu? E a gordura. Olha que diferença, gente. Veja aqui a diferença, ó. Aqui e aqui. Tá vendo a diferença? Como aqui tá limpinho. Com esse material. Eu vou limpar aqui, ó. Esse móvel aí. Tira essa coisa preta também. Que pega gordura. Isso tudo aí que vai pegando a gordura. Dessa parte do aparelho. Agora é bom com o vaporizador. Porque você vaporiza aqui, mas é melhor. Não depende tanto do material. Olha a diferença aqui, ó. Branco, que eu limpei. Aqui tá sujo, ó. Isso é gordura. Gordura. Olha a diferença com a gente passa. Olha pra aqui, gente. Como sai fácil. Olha como sai fácil. Não tô nem fazendo força, viu? Tô nem fazendo força. Tô fazendo força nenhuma. E tá saindo na facilidade. Olha a facilidade. Gente, olha pra aí. Confira tudo limpinho. Não deixe de ter essa bomba em casa. Você faz fácil, prática. E o custo, bem pequenininho. Aí você vem com o paninho, ó. Enxuga. Olha que maravilha. Olha que maravilha fica. Voltei, meus amores. Aí, meus amores. Gostaram? Como fica limpo. Como fica maravilhoso. Gente, não deixe de fazer essa misturinha na casa de vocês. E tenham sempre lá, guardadinho, ó. Qualquer coisa, ó. Fritou um peixe. Fritou um frango. Vai aqui, ó. Já limpa. Facilita muito a vida da gente. Se gostaram desse seu joinha, compartilhe e curta.